O presidente da França, Emmanuel Macron, comemorou uma etapa importante da Organização dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Para completar a alegria dos franceses, Los Angeles anunciou oficialmente sua candidatura para a edição de 2028. Se tudo sair como planejado, esta vai ser a primeira vez na história que o Comitê Olímpico Internacional vai anunciar as sedes de dois jogos sucessivamente. E será a terceira vez que Paris e Los Angeles vão sediar as Olimpíadas.